Sem ciúmes, sem imagem de sorrisos Porras e pernumes, não consigo achar normal Sei que não merece mais que o cinema É o meu melhor namorado Procuro evitar comparações E depois de declarações, repito Diz que sei A minha vida continua Mas é certo que eu seria sempre sua Quem pode viver Depois de você Os outros são os outros e só